Começou por aqui, Pepe vem trabalhando dentro do Bombsite A Vem a equipe da Imperial chegando diretamente lá pela região do Bombsite da B O Vini garante espaço ali inclusive pelo Rato Vem nesse avanço, tem trabalho do meio também aplicado por parte da equipe da Imp Tento contato do Oxin, pega apenas informação, valoriza Pelo Rato, o Vini já finalizado pelo Gafolo O Oxin deixa ali os seus disparos, aguardando alguma abertura Enquanto o decente tá cravadíssimo ali pela região do Janelão Noei consegue o Gafolo, quis demais, hein Gafolo, quis demais Já punido, sai com dual beretas, aqui o menino Noei Domínio do meio acaba ficando agora de fato pra equipe da Imperial A abertura vai ser executada em direção ao Bombsite da B Os jogadores aqui que estão no Bombsite A, a única marcação DCL é dada pelo DRG Mas que agora num timing ele vai sair da marcação DCL E joga toda a responsabilidade pro Doczinho Que vai ter que segurar essa entrada que tá chegando do Phelps Tá lá, tenta o disparo, conecta pra cima do primeiro jogador Tem a abertura inclusive do Henrique Ele que não garante essa passagem no tapete de maneira simultânea Vem a entrada agora do decente, eliminado Sobra agora apenas ele no Noei na do alberetas Não clica nada por aqui, só tem Henrique 4v1 E aí meus amigos Primeiro ponto, round pistol para a equipe da Sharks Ou será que o 4v1 vai pra conta do Henrique? Vai não, 1x0 Vamos lá, beijinho aqui Depois o Noei ainda conseguiu fazer a punição ali do Gafolo Acabou sendo guloso Mas na volta, nessa ida pro Bomba e Sesta B Sentir falta da equipe do Imperial Inclusive jogar mais junto Fizer essa explosão ali mais junto Conexão melhor Ter uma flashzinha pra fazer a abertura Não teve Jogadores ali do Bomba e Sesta B conseguiram boas kills O Doczinho, né Consegue punir a queda dos dois jogadores Tanto do decente quanto do Noei E garante o primeiro ponto tranquilo Aqui pra equipe da Sharks no momento 1x0, round econômico na volta Por parte da equipe da Imperial Afinal de contas, não teve plant de C4 Já vem agora Postura do jogador em direção ao mão pro site da A Que é a defesa dada pela caixa fogo Gafolo, farmão dele Tenta entrar agora Henrique Gafolo, finaliza ainda mais Tranquilo, controlado, 2x0 Sem dificuldades Agora é hora, hein Agora é hora Ah, real Legal, né Miniatura aqui Nem se eu tivesse um óculos Viu, beijinho Como o seu A idade Vamos lá, Fabi A abertura chega agora pelo meio De domínio dado pelo Doczinho Enquanto isso, Phelps Se você está falando em Mireja Você está falando em Imperial Você está falando de Phelps no rato É o processamento preferido desse jogador do Norto TR Onde ele mais performa Por aqui mais trabalha Mas olha o domínio já aplicado lá pela Sharks Vem a entrada, inclusive Dentro do mão do site da B O Vini já consegue eliminar o Pepe É treinado na volta Pepe se montei pelo L Eliminado agora por No Way Enquanto isso vai chegando pra defesa Gafolo Dentro do mão do site Phelper eliminado pelo Doc Jogadores vão querendo dominar espaço Henrique já sabe do jogador Consegue a punição Mas anteriormente a isso O No Way acabou sendo abatido Chega agora a rotação de retake Dada por DRG e Doczinho O Antídio C4 executado por Henrique Smoke bem aplicado ali Na região do mercado Molotov na janela Pra impedir a situação de retake Dada pela Sharks Belíssimos utilitários aqui do Decente Trava bastante A tentativa de retake dos Tubarões O problema é que o Doczinho tem 16 de HP O Doczinho já vai isolar ali A região do Forest Traz inclusive uma Flash Bang O Decente Consegue canalizar a mira dele Pra apenas um ponto Dessa vez E aí na abertura ele consegue Trazer o DRG Tenta a trocação Dock eliminado O Decente é quem finaliza 2x1 Primeiro ponto no Imperial Pique seu bom ali do Decente Nesse After Plant Viu Beijinho Porque ele consegue Não só ficar fechado Ali pra Se alguém fizesse o pique Pelo mercado Como também Se viesse pela Pela porta Seria surpreendido Também pelo Decente Também o bom O uso dos utilitários Depois do Plant C4 A Molotov ali bem aplicada Consegue tempo Pra se reposicionar No bom Importantíssimo E a equipe da Imperial Garante por aqui Seu primeiro ponto no placar 2x1 A equipe da Sharks Tem mais um recompra Tá? Perdeu todos os armamentos Mas ainda tem a WP Ali nas mãos com a follow Tem MP9 Também Algumas M4 A abertura do meio ali Já aplicada pelo Vini Garante o domínio do espaço Perde toda a informação Agora a equipe da Sharks E sim pessoal O DRG ele foi pro banco Mas ele ainda está presente aqui Talvez algum imprevisto técnico Alguma coisa Acerca do Koala E o DRG Precisou se manter Afinal de contas Você ir para o banco Não é a mesma coisa Que ir para fora da equipe Você justamente Se torna um reserva ali O DRG conseguiu trazer o Vini Tem a abertura pelo Palácio Aplicada pelo Decente Enquanto isso O Henrique vai chegando lá Pela base TR Está desconfiado Inclusive de alguém Que possa chegar ali Avançando pela caverna Tem a abertura do Felps HE bem aplicada Acabam Dockzinho conseguindo desviar Decente consegue o Dock Logo na volta Sobre a defesa do Bombusite Agora o DRG Tem a abertura do Noe Querendo chegar ali Inclusive pela liga Mas está sendo marcado Por Gafolo Nossa que timing Gafolo aqui Perde o timing de marcação Acaba errando o disparo E nessa abertura Favorece aqui O Noe de garantir O espaço maior Tenta a abertura RDN É treidado Noe E clica muito E aí sobra o Felper Ali ainda Pelo rato Gafolo já se movimenta Para B Para guardar essa W O Pepe Se mantém Inclusive ali Pela região do Moscou Já valorizando em direção Ao Bombe E aqui o ponto é Da Imperial 2x2 Aqui a equipe da Sharks Tentar guardar ali Mais uma vez Guarda os armamentos Mas olha Já tem jogador chegando Ali marcando Inclusive bem perto Que é o Phelps E vai eliminar Viu Acho que só o Pepe vivo Garantir essa kill Para poder pegar Essa WP Isso mesmo E vamos lá Beijinho 2x2 no placar Tudo igual Eliminado o Pepe E a equipe da Sharks Não guarda nenhum armamento E ali pelo meio A Sharks Ela cedeu sim Muito espaço Né E Ué O que houve? É Tá aí Aí Que susto Ué É Mas estamos aqui Diretamente na Guales TV 2 Ainda Para quem tiver afim De acompanhar Ah Ah tá Entendi Entendi Agora Eu estava acompanhando O chat ali Do Gal Fez vários sustos Ué Que susto Que susto Estava acompanhando O chat Porque o Gal Chegou por lá Ah sim O Gal chegou por lá De fato Já vem da Ful Manda Mas o round anterior Ali Beijinho Continuando O pensamento Ali o Gafolo Ele errou um disparo Importante A equipe da Sharks Cedeu o espaço Ali do meio Ele acabou tomando Um time E acabou Errou no disparo Que fez com que O No Way Conseguisse espaço Pela ligação Conseguisse espaço Na cabecinha Conseguisse punir Também Tanto o jogador Que estava no CT Quanto o jogador Que estava ali Na jungle Então Foi ali Duas baitas eliminações A do CT Inclusive Por parte dele Do No Way Que mira Bem firme Para trazer o abaixo 3x2 Era um round Mais econômico Da Sharks Mais tranquilo Para a equipe da Imperial De fato Eu dei uma olhadinha aqui Fion Tamo junto Obrigado Viu Tamo junto Obrigado 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 demais Ah beleza Beleza Fion Não vou falar Fion Eu vou falar Fion Mesmo Porque eu acho Mais bonitinho Ele não vai me dar ban Mesmo Eu acho Eu acho Né Boa noite Te conto o segredo Então Veja ele inclusive A bola autóvel Na região da jungle Tem um gafolo Que acaba tendo que sair Do posicionamento Pega informação Deixou HS No Phelps Tentar por isso Inclusive na USP O Phelps agora Vai tentando se proteger Inclusive Flashbang Tentativa de redomínio Agora por parte da Sharks Henrique cravadíssimo Na WP Enquanto isso desenvolve Ali o Vini Pela região do Tetris Viu Os disparos no CT DRG Sai com 8 de vida Apenas nesse varado O Vini Tá afim de garantir Mais espaço Tem uma marcação interessante Do jogador Pro pouco Não finaliza ali O RDN Mantendo o posicionamento Agora aguardando A chegada dos demais Ali pelo CT Descente consegue DRG na HE Ele já vai escutando A movimentação Do jogador Que tá logo acima dele Consegue Gafolo Tem a trade imediata Aplicada Pela RDN Descente traz Mais mão Que é finalizado Surpreendido Mais AB Aberta aqui Pelo Phelps Henrique vem chegando Agora pra trazer o plant Teremos portanto Agora o Pepe Ele que pode impedir Essa passagem Do Henrique Enquanto cravadíssimo Consegue mesmo assim Essa passagem Vai deixar a C4 Ao solo Chega agora O Doczinho Ali inclusive Ah O timing não favorece Henrique Pega o RDN 2v2 O Doczinho Chega agora Aparecendo O que é isso Henrique Clicando absurdamente Com a AWP O Doczinho Se mantém Querendo garantir O jogador do Forest É o Phelps Por aqui É eliminado O Henrique caiu O Henrique caiu Não Ele tava cravado Ali na passagem Eu acho que ele não viu Porque depois que ele crava Ali na região Do tapete Não, perdão Do mercado O Doc O Doc O Doc já tinha passado Então meio que Teve ali Esse gap Ficou tanto um gap Pra equipe da Imperial Porque quando o Doc passou O jogador que vinha na sequência Não esperava ter jogador cravado ali Pelo fato Do Doczinho ter passado Né E ao mesmo tempo Quando o Henrique crava Nesse posicionamento O Doc já tinha passado Acaba surpreendendo Né O Henrique acabou ficando de lado Não esperava mais Vindo jogadores ali Pela região do mercado Né Então acaba sendo punido Ali de lado Ele tava matando Acho que possivelmente Ele o L E o Phelps Tava com muito pouca vida Pra uma Pra conseguir trazer A eliminação E o Doczinho Consegue esse clutch ali Mas olha Do Imperial Mesmo perdendo jogadores O Phelps trabalhando ali Nesse lurker Plano B Consegue bom espaço ali Pro clutch de C4 E o Jacaré Quase que acaba com o round Viu Saiu Mordendo todo mundo Olha o Doczinho Já consegue trazer O Felpira Tem agora informação Cerca de dois jogadores Pelo meio Afinal de contas O Phelps Pra estar por ali Precisava de um pé Mas o No Way E o Henrique Já trazem Toda vantagem Pra equipe da Imp Aí o Henrique Vai trabalhar Agora pelo L Aqui a eliminação Do decente Pra cima do jogador Sobra agora apenas Gafolo E DRG E aqui Aguardar mais uma vez Viu Não há mais espaço Pra pontuar E olha Por lá Mi BRP E o mapa Tá sendo uma Anubis Viu Beijinho Legal 2 a 0 Inclusive Equipe do Mi BR E por aqui 4 a 3 Pontua mais uma vez Equipe da Imperial Sai a frente No marcador Sai a frente Os domínios no meio Sendo bastante decisivos E a Sharks ainda Tentando garantir Esse espaço Você vê ali Que mesmo tendo A punição Do Phelps O Henrique Já conseguiu Trazer uma trade Rápida Eles conseguem O domínio no meio Conseguem Essa passagem Para o Bomb Set Da B Na tranquilidade Conseguem explorar Essa parte Do Bomb O Bomb Set Eles estavam Tendo fazer abertura Não estava conseguindo Trazer muito bem Com exceção Daquele round Do Noeizão Pelo meio Que ele estava Uma baita bala Mas no round passado Tentaram fazer Não conseguiram Agora foi em direção A esse Bomb Set Da B E bem tranquilo Aqui para a equipe Da Imperial Esse round Que vem explorando Muito o meio A gente sempre Traz aqui para vocês O Phelps Ele é o melhor amigo Do Rato Ele sempre está Nesse posicionamento A equipe da Char Tem que ter muito Cuidado com isso Principalmente Tendo essa marcação No meio Top Mid Também Porque acaba Que o CT Ele não consegue Fazer muita trocação Porque se ele vai avançar Para trocar o Top Mid Aparece o jogador Do Rato Tem que ter Mais um player Fazendo essa cobertura E confiar muito Na mira aí Dos seus companheiros De equipe Beijinho Vamos lá 4x3 no placar Round Econômico Para os que não guardaram Por parte da equipe Da Char Também Viu Adriano Também Mais uma vez O domínio do meio Aplicado A equipe da Char Se posiciona Por completo Ali em direção Vamos fazer Da B Apostaram Trazeram aquela Ele stack Famoso Apostaram no Bomb Para ver Montar aquela armadilha Um Henrique Que pode ser O primeiro contato Ali Marcando Gafogo Consegue Tem toda a informação Na Wii Consegue Dock E olha Onde está o Pepe Pepe aqui Acabou fazendo barulho O Felps Já escuta Consegue trazer Gafolo Sabe de um segundo Jogador que possa Chegar pelo mercado Valoriza Felpera Que maldade Valoriza Num time Insano Apenas marca Pune o Pepe Só tem RDN E DRG O ponto é Para a Imperial Mais uma vez E vamos lá Olha como é importante Você ter esse domínio Meio Porque A equipe Da Shark Estava fazendo Mais esse stack Para o Bombe Sede Também Tinha só o Pepe Marcando Mais recuado Também o meio No momento Que o jogador Do tapete Dá a cara Em conjunto Com o Henrique Ali pela região Do L Que foi dado Um pezinho Para ele Tem a informação De pelo menos Três jogadores Nessa B Porque o Henrique Viu passar um O jogador Que vinha pelo tapete Também Acho que Acabou sendo eliminado Por um Pode ter expulsado Também o segundo O jogador Então tem essa info Do Bombe Sede da B Ter mais Mais gente Por lá Para fazer Essa defesa Então já tem Uma rotação Imediata Para o Bombe Sede da A O Vini Que estava ali Rodando Esse Bombe Sede da A Já acelera O passo Garante O espaço O Henrique Que estava ali Pelo meio Traz essa C4 Para ser plantada Ali no Bombe Sede da A Então Tendo esse domínio Meio A rotação Acontece Muito rápido E o Felpero Ali pega Aqui o do Pepe Mantém o posicionamento Não poderia cair Por ali Porque seria Um ponto Além de um armamento Para a equipe Da Sharks Era um Um posicionamento Importantíssimo A equipe Da Sharks Encurtaria ali A distância Em direção Esse Bombe Sede da 5x3 No placar Agora sim Raul já armado Para a equipe Da Sharks Agora a DRG Consegue a primeira eliminação O Felps Tenta a 3 jogadores Deixando o Molotov Na Caixa Fogo Mas ele elimina Mesmo o Doczinho Na segunda abertura Consegue trazer o DRG Sobra agora apenas 3 jogadores da Sharks E aqui A Imperial Sendo simplesmente Superior a qualquer Proposta de jogo Que traga Num domínio meio Consegue trazer Uma superioridade numérica Numa aplicação De tentativa Para B Também essa vantagem Numérica É expressa Claro que Ainda assim Com algumas dificuldades A gente vê que foi Situações Por exemplo Do 2v2 E tudo mais Mas é algo que eles Saem superior Nos confrontos E agora E agora Na entrada para A Eles não apenas Garantem todos os confrontos Como perdem Apenas um jogador Que foi o Vini E garante o sexto ponto 6x3 Nossa E assim Felps Ele teve a trocação Ficou com pouco HP Pegou a WP Do Henrique Fez valer também Com ela Ficou na marcação Foram 3 kills Ali para o menino Felps A entrada para esse Bombo 7 da A Guivou um pouco o meio Já muda um pouco A tática também Interessante Porque Eles estavam forçando Muito o meio A equipe da Shark De início de round Vai tentar ali Um posturamento pelo meio Já tem a batida inicial Por parte da equipe Da Imperial Ali para esse Bombo 7 da A Consegue encaixar Muito bem Essas mudanças Essas variações Ali vai deixando um pouco Aqui para você ter Bem perdido Aí olha O Felps Que nesse round Já não está mais ali Pelo rato Já está buscando ali Dome Que isso Felpera Meu filho É a cama morena Tome Morena está ignorante Hoje viu Fala dele Eliminado agora Pelo Pepe Tome Tem a abertura Dada pelo Henrique A C4 está na tela Ali do Gapolo Quem na defesa Consegue trazer o Henrique Traz o Jacaré Garante a WP Aqui o Gafolo Foi para a W Ele foi para a W Está marcando a Smoke Tem o Pepe Inclusive ligeiro ali Com a Jungle Pode encontrar o Decente A abertura já consolidada Para dentro do A Decente possivelmente Escutou ali A movimentação agora do Pepe O Gafolo se mantém Pela liga Vamos jogar pelo CC Vai gerar o seu tiro de aviso Para beitar Justamente para que Decente finalize Sobre apenas o Gafolo Único presente por aqui Na AW Que se mantém Smoke ali Inclusive Afim de dar aquele bait Aquele primeiro clique Apenas para beitar Fica pelo bait Eliminado por No Way 7x3 E a ponto da Imperial Sharks em choque Quase que o round desanda Viu Beijinho Porque assim Depois daquelas balas Ali do Phelps A equipe da Sharks Conseguiu encaixar um Que é outro O Gafolo conseguiu Manotar na Smoke Recuperando ali Um armamento E a C4 Só que na volta Dupla Jovem aí Decente Na Oizão Que isso Jogaram bem Teve ali A Molotov Para cima Para cima do posicionamento Da Imperial Da Imperial 7x3 Na primeira metade Mas eu vou te falar Inclusive o Doc O Phelps para o Plante, faz a abertura, encaixa um balaço para cima do jogador. Noção demais do Phelps aqui, tá? Que round, nos últimos dois segundos ele consegue a eliminação. Ponto para a equipe da Imperial e desanda aqui para a Sharks. O Henrique já traz ali a primeira finalização em cima da RDN, é o último round da primeira metade. Pepe vem tentando trabalhar, inclusive, pelo Moscou. Ali o Doc Zinda cruzado com o jogador. Phelps adora brincar em Smoke, viu? O característico do jogador. Se montando no posicionamento, vem a abertura, inclusive, pela região do L. Ele vai tentar o avanço, pega a flashbang, acaba sendo abatido. O Phelps se mantém ali para a trocação, é eliminado na volta pelo DRG. Henrique tá na W, tá marcando, aguardando qualquer abertura. Valoriza, inclusive, pelo L e o Pepe. Henrique só esperando a abertura ali do DRG que tá chegando. Mas a Smoke já impede... E trazer... Olha o DRG, encontra aqui o decente. No way se mantendo a cabecinha, mas finaliza o jogador na volta. Olha a Pepe tentando surpreender o Henrique. Se movimenta o Pepe, escuta o jogador, vem para a tentativa de punição. Henrique, que bala! Nossa! Meu amigo, que disparo! 2x2 é a situação do round. Ninguém espera o posicionamento do Gafono. Aqui basta apenas o Gafono finalizar. E, de fato, ele vem e finaliza. Tira o plant, valoriza, ganha no tempo. No way 2v1. Vai tentar mais uma vez o plant dessa C4. Sabe que pode chegar o jogador, inclusive, da jungle. Vem a abertura, dá naquilo do Akinzim. No way é abatido. 8x4 acaba a primeira metade. Nossa, beijinha ali. Essa kill do Henrique poderia ter trazido o round de volta. Essa kill para cima do Pepe. Que flicada monstra. Garante esse abate. Só que, de fato, não esperavam o posicionamento do Gafono. Mas era para esperar sim. Porque toda a entrada para esse Bombe Sestad foi pela ligação. Você vê que pegaram aqui no Pepe e não tinha mais nenhum jogador no Bombe. Para esperar tanto ali pelo Palácio quanto pela Caverna também. Poderia ter jogador ganhando espaço para manter ali o posicionamento. Que foi o caso do Gafolo, né? Foi bem jogado o posicionamento ali do jogador. E é interessante que quando é clicado a C4, ele faz a abertura no pixel mínimo. Só para punir quem estava plantando, de fato, essa C4 ali dentro do Bombe. Deixando a way situação complicada para resolver nesse 2v1. Com miras opostas aí para ele conseguir trazer essas kills. 8x4 por aqui. Round de pixel na tela. Nossa, o Dockzinho já consegue o mini. Mantenha ali na defesa o Felps na USP. Também não garante nada. Garante sim. Ele traz o Dockzinho. Henrique acaba sendo molotovado. Vem a caça agora o Pepe. Querendo garantir o Felps de volta. Vai aguardando qualquer tipo de contato. Vai esperando. O Felpera valoriza. Tem a abertura agora. Gafolo na defesa. É punido por Noé. Enquanto isso, lá pelo L. O Pepe conseguiu o Felpera. Mas só era apenas o Pepe e o DRG por aqui. Os jogadores vão crescendo no posicionamento. A abertura agora dá para o Noé. Eliminado. Henrique vai tentando contato pelo jogador Noé. Tenta garantir o disparo. Acaba não conectando nada. Finalizado. Sobra apenas o licente. No clã de 2v1. É punido. 8x5. É ponto da Sharks. E até então a equipe da Sharks com 100% de aproveitamento aí nesses rounds. Pistols, viu? Beijinho. Entrada para o Bombo Sardes também bem efetivado. O DRG punindo ali. E não só com a Glock. Recuperam a USPzinha do seu adversário. Faz boas punições também. Garante o quinto ponto. Ponto necessário para deixar mais empatado aí numa segunda metade. A gente viu que um 8x4. Ficou bem tranquilo ali para a equipe da Imperial no primeiro half. Mas assim, tem jogo. Pode sim ter jogo na volta, tá? A miragenzinha é bem... As estatísticas são bem igualitárias aí. E podendo a gente encontrar nessa finalização, quem sabe, aí um 10x10. 11x11. Vamos ver. E olha, entrada para o Bombo Sardes da B por parte da equipe da Sharks novamente. E a equipe da Imperial... É, parece que deixou, né? De boa. Então. O Pera que vai tentando pegar aqui pelo menos uma AK. Tá aí. AK acaba chegando para eles. O Vini conseguiu também uma. Uma Mac 10, na realidade. E agora o Doczinho tá ali a fim de... Tentar tirar, né? Esses armamentos da equipe da Imp. Mas... De bem tamanho. O Vini por pouco não traz, inclusive, um RDN. Se posicionam nas saídas. Agora a Phelps e Decente. Ele tá na saída ali do tapete. Essa é dessa em que o Pepe... Tá interessado em garantir. Vem chegando o jogador. Não apenas ele, como os outros dois também vão chegando. O Phelps tá ali quietinho. Decente tá pelo Bate. Decente Bate. O Phelps aparece. Esse é finalizado pelo Pepe. Sobra tudo na conta do Henrique. Foge daí. 14 de HP, Henrique. 14 de HP, Henrique. Eles é quem fugiram. Sentiram a presença do Jacaré. 8x6, ponto da Charks. E o RDNzão, acho que ele não tava nem pra esse confronto, tá? Porque ele tava ali com 8 de HP, né? O jogador que vinha mais close ali do... Pra cima do Henrique. Mas assim, pra um round de fuga econômico, tá bom. A equipe da Imperial viu que a Charks tava forçando o B. Forçou o meio pra tentar punir justamente o jogador que joga mais atrasado. O jogador que fica aí lurkeando pra trazer um coste ou outra ação. E consegue essa kill. Consegue recuperar a K. O Vinão ali pelo mercado conseguiu punir também o avanço do Gafoulo ali. Era tentar atirar mais armamento. Prejudicar mais a economia da equipe da Charks. Queríamos dar um salve ali. Especial pro Demoisés. Tamo junto. A live tá show. Obrigada pelo entretenimento. É nóis, meu querido. Obrigado, meu querido. Tamo junto demais. Obrigada pelo carinho, pelo feedback e pela presença. O Henrique garante o dele. Vini também através da Smoke. E ainda tem gente que fala, né? Ó, porque tá marcando Smoke. Tá atirando na Smoke. Olha aí. A vantagem numérica pra Imperial dentro do round foi apenas atirando em Smoke. Fizeram nada além disso. Noé que se mantém marcando ali pela região da liga. Tem inclusive Felps ligeiro com qualquer jogador que vem pelo rato. Noé finalizado por Gafoulo. O Felps vai tentar a trocação. Os jogadores agora vão tentando a valorização inclusive pra manter. O domínio desse meio. Em abertura, Felps. Tá marcando, aguardando. Consegue trazer o Gafoulo. Numa segunda tentativa ele consegue ter o contato de dois jogadores. Já tem formação. Vai deixando o bracinho. Finaliza o Dock. Sofre uma ganha finalizada. Mas aí aparece o Henrique por aqui pra poder punir. 9 a 6. Ponto da Imperial. E o meio fechado pra reforma, né? A equipe da Imperial conseguiu forçar o meio tanto no TR. E agora nesse CT também o Felps. Dando aulas aí de movimentação. Strafe bala. Strafe bala. Aproveita ali o posicionamento que ele tava. Que tem o varado, né? Consegue deixar os jogadores muito meados. Faz duas eliminações antes de cair. E tempo pro Henrique chegar pelo L também pra tradear o jogador, né? Shark sem plant de C4. Reseta. Vai precisar forçar tudo. Tem ali as Mc10, Galil, Tech9ne. Aqui é um round pra equipe da Imperial ter cuidado, viu? Beijinho. Com essas subs, com essas pistolas. Ter cuidado, mas ao mesmo tempo encaixa esse décimo ponto. E mais uma vez pro Bombe Sete da B. Vai rolando a abertura. O Vini vai valorizando pelo L. Chega ali, descer, se eliminando o Dockzinho. Consegue trazer o RDN, inclusive, o jogador. Vini consegue o dele. Consegue o segundo. Sobra apenas DRG. É o décimo ponto pra Imperial. Que absurdo até a Imperial, viu? Absurdo. A DRG, inclusive, elimina ali o Felpera. Mas vai sendo o único jogador aqui sobrevivente. Já vem os demais ali justamente pra essa caça. Henrique tá ali marcando, esperando. Noe já valoriza. A DRG vem chegando. Tem que finalizar o descente. 10x6. Tranquilo, controlado. Acho que agora foi, viu? Esse W ali. Não sei porquê. O Boto, às vezes, ele fica de greve. E, às vezes, o Boto taxa. De fato, viu? Às vezes, a gente tem que ficar até de olho aqui. Pra atirar. Aí, tá liberado. Tirou, boa. Tá liberado. Nice. Muito decente, Ani. Na defesa do Bombsite A. Encaixa o spray pra cima do Pepe. Na abertura, vem chegando o Felpera. Na defesa, Noe consegue agar follow. Embaixo do Felpera. Ele me traz a RDN. Sobra apenas o DRG3V1. O único jogador sofre HE. Já tem contato. Eliminado por Noe. 11x6. Garante, pelo menos, o plant da C4 aqui. A equipe da Sharks. Mas o décimo primeiro ponto é da Imperial. Muito obrigado pela presença. Slate Killer, SWLin, Luiz Eduardo, Jason Stetern também colando com a gente. Tamo junto. Jason Stetern aí, presente. Diretamente dos cinemas, né? E chic. Tamo chic, beijinho. O ATC, o Gabi Knife e o Guete Poker. Tamo junto. Ah, tamo junto, Luiz Eduardo. É nóis. Muito obrigada aí pelo elogio. Tamo junto. E um salve aí pro Ben U. Também colando aqui no canal da Gauley TV2. Tamo junto. Vamos lá. 11x6. Round armado do jogo aqui pra equipe da Sharks, viu? Beijinho. Agora não tem mais chance de imagem pra erro, não. Ah, tu não tem mais como ter nem tempo pra planejar algo diferente aqui pra Sharks. Porque qualquer risco que traga ali um ponto pra Imperial é o match point. É que o armado do jogo, basicamente, pra equipe da Sharks, viu, guys? Apertura do Dock pelo meio, garante espaço, tendo suporte, inclusive, do DRG. Os muitos na janela ali pra impedir a visão, mas olha o Henrique. Tá aqui trabalhando, inclusive, na defesa. A DRG conseguiu o vinho. Tento contato no Rio, consegue o Dockzinho. Não rola a trade pro pátio do DRG. O jogador, inclusive, tá com 12 de vida apenas. Tentar a abertura ali, inclusive. Pé vitelo, vem do site A, tenta a abertura, consegue decente. Vem a marcação dada por Henrique. Na W é o disparo, sofre uma Molotov. Vem a entrada agora, chegando pelo RDN, que ele está com a C4, inclusive. Flashbang pra tirar a visão dos jogadores na liga. Só contra o Felpira. Sofre a Molotov, adianta o posicionamento. No avanço, já sabe que tem jogadores dentro do bombe. Flashbang pra cima. Rola a entrada, RDN se mantém. Tenta a finalização, consegue Felpira. Trabalha na HE de volta. Vem chegando, inclusive, no E. Vem eliminado. Agora é Henrique no Clutch 2x1. Olha a reconversão que a Sharks vem garantindo. O problema é que o Henrique tem apenas uma 5x7. Tá com 100 de HP. Mas já sabe dos dois jogadores, eles que podem aparecer de maneira simultânea. Aí complica pra ele. Ele vai fazendo a abertura. Eliminado pelo Pepe. Ponto da Sharks 11x7. Ainda acertou um HS ali pra cima do Pepe, tá? Mas roundaço do Pepe aqui, beijinho. Porque a equipe da Imperial, eles tinham um domínio completo desse meio pra trabalhar nesse retake pro Bombe Site A. Você vê que o Felps, ele toma ali a Molotov. Tenta antecipar o posturamento pra tentar punir a passagem do Bombe e não consegue. E logo que sai do plant ali com a Denizão Panta, que os jogadores vão dar cara, o Pepe já tava esperando essa marcação. Já consegue ali dois bons a base, tanto do Noaizão quanto do Felps, né? O menino Pepe. E garante um belíssimo ponto. E apesar de tomar um HS, devolve pra cima do Henrique. Morde de volta. 11x7 no marcador. A equipe da Imperial tem mais uma recompra nessa sequência. Vem sendo mais molcado, hein? Descente que tá ali pra defesa. Único jogador aqui presente dentro do Bombe Site A. Tem smoke aplicado, inclusive, pra favorecê-lo no repor do selamento. Ele se mantém pela caixa-fogo. Pode garantir no primeiro abate. Traz a RDN. Se mantém na smoke e valoriza. Tá na caixa-fogo, ainda se mantém. Eliminado agora pelo Doczinho. Henrique se mantém agora pela região da cabecinha. Felps, desmolcado no CT. Vai tentar a abertura talpeira. Já consegue trazer o DRG. É treinado imediatamente pelo Doc. Só que tem a abertura do Vini. Na defesa, ele garante o Doczinho. Pelas costas, chega no way. E já aqui, garante que a Folo só tem pep no clutch eliminado. Ponto da Imperial. 12x7 é o match point. É, baita match point aqui por parte da equipe da Imperial. E assim, querendo ou não, surpreende. Aquela kill do Vini ali pelo CT foi imprescindível, beijinho. Que o importante pra manter esse posicionamento... Não deixar a equipe da Sharks se reposicionar nesse after plant. Ele se mantém. E outra coisa, o Nawayzão chegando pelas costas. A equipe da Imperial tava sempre trabalhando pelo meio. Agora muda um pouco a tática desse retake. Tem um jogador chegando pelas costas. A equipe da Sharks não esperava esse player. Surpreende demais. E garantem por aqui o 12º ponto. Um retake muito bem colocado. E é interessante, né? A equipe da Imperial sempre fazendo essas variações. Uma hora sempre trabalhando pelo meio. Fortalecendo esse posicionamento. Outra hora também deixa ali um jogador mais avançado, né? Pelas costas pra trabalhar. Então deixa a equipe da Sharks sem saber de onde vai aparecer jogador aí nesse... Nesse after plant. Doczinho aqui. Que baita kill. Consegue Felpera. Deixando 5x3. Mas Noé na volta 3. Dá pra cima do Pepe. É eliminado de volta pelo RDN. Aí vão valorizando o ponto. Cai pra Sharks 12x8. Olha. Sharks vai sobrevivendo, hein? Vai sobrevivendo. Próximo mapa... Galera, não saiu ainda o próximo mapa, viu? É, não saiu ainda o próximo mapa. Opa, não saiu sim. Tá aqui. Nuck. Será uma Nuck. Legal. Legal. Interessante. O que é isso? O que é isso? A gente vai fazer parte da Impa, hein? O A, o AW aqui. Minha abertura ligeira ali pelo meio. O Pera tentou a defesa. A RDN sofre a Molotov no tapete. O Vini marca de AW pela B. E o Henrique marca de AW pelo A. Sendo o Vini o único jogador posicionado dentro da B. O Vini smoke dada pelo Doczinho a fim de garantir o domínio do janelão. Então... É um dos maiores espaços, viu? Até o momento acharam que está contente apenas com o que tem. Vamos posicionando justamente para uma entrada diretamente no bom site da B. Onde o Vini está por lá na AW. Ó, Vini, do seu lado esquerdo aí tem um grafite de um rapaz que já jogou de AW aí. Isso é uma jogada insana, viu? Nossa, a equipe da Imperial vai se preparando para essa entrada B. Olha o pezinho ali para o Felpera. Sim, o Felps aqui pode ser absolutamente punitivo. Já vão escutando ali. No Way consegue trazer o DRG. Vem a entrada sendo aplicada dentro do bom site. O Vini garante o primeiro disparo. É treinado na volta na conta do Felps. Ele que traz o Pepe. Se mantém por pouco. A RDN é batido. Agora de fato é. Só tem o Doczinho. 3v1. Único jogador. Está pela região da janela. Já explotado. Não há tempo de trabalho por aqui, senhoras e senhores. Terá que operar um milagre para trazer de volta. Tem 15 segundos para eliminar outros dois jogadores. Não tem mais o que fazer aqui. Só presmou aquele avanço eliminado. Vitória da Imperial 13 a 8. Voltamos, hein? Voltamos, senhoras e senhores. Inicialmente gostaria de pedir, claro, desculpas aos senhores devido ao atraso. Infelizmente o campeonato nos ofereceu um IP errado aqui para conectar. Isso. E aí pedimos um novo IP. E eles mandaram outro IP. Errado também para conectar. E agora de fato conseguimos finalmente conectar no IP certo para entrar no servidor. Entre Imperial e Char. Se já está 1 a 0 para o Imperial, é o Imperial que venceu o Faca. Isso. Venceu o Faca. Escolheu esse lado CT. E olha, vocês nem queiram saber quem é que estava jogando nesse outro servidor. De fato. É. Olá, Beijing. 3 a 0 por aqui. Na volta tem primeiro armado aí da equipe da Char. Eles conseguiram até um plant de C4 no round de pistol. Forçaram no segundo round, não encaixaram. Eco na próxima. 3 a 0 Imperial. Falei rapaz. Rapaz. Nem conto para vocês que eu estava nesses outros servers, galera. Nem conto para vocês. Deixem-se quieto. Deixa para lá. Alguns nicks exóticos. É, rapaz. Salve, Pedro. Bom dia. Agora o Dockzinho eliminado ali, inclusive, pelo fora. Decente podendo pegar. Olha onde está o DRG. Ele não está ligeiro com o Decente. Decente vem avançando, vem garantindo espaço. Agora está. Agora está. Decente acabou fazendo barulho e os jogadores escutaram. Entrada para a consolidada. Tem que trazer o plant ali e o Pepe. Decente vai tentar o contato simultâneo com a RDN. DRG, na realidade, quem pune decente. Vem na abertura Phelps e No Way. Lá pelo Cat juntos. Mola toma em cima deles. A flashbang aplicada. Na abertura, a Felpera consegue o contato no primeiro. Traz o segundo. DRG quem finaliza. Ponto da Sharks. O primeiro 3 a 1. Nossa, perigoso aqui para a Sharks, tá? Porque no momento quase que o Phelps ia encaixando esse segundo disparo. Ele acabou meio que caindo ali. O DRG consegue essa segunda eliminação. A linha, inclusive, para cima do Nawayzão também. Garante esses bons abaixos. E ali a kill para cima do Decente. Era uma kill perigosa, tá? Do DRG. Se ele cai ali, acho que dificilmente a equipe da Sharks conseguiria. Pelo posicionamento decente e pelo posicionamento que estava o Phelps e o Nawayzão ali. Pelo Cat. Conseguiria ali trazer um plant de C4. O domínio desse bom site. Então, que o importante é ir para cima do Decente do DRG. Para garantir por aqui o ponto. Felpera por aqui já leva o Dockzinho na Smoke. Mas também já leva de volta, viu? Beijinho. O chumbo trocado não dói. Exato. E passagem executada lá pelo Secret. Está na defesa do Nawayzão. Se mantém ali pela P. Aguardando. Tenta o contato eliminando a DRG. Mas é treinado imediatamente. Aparece VN para uma segunda trocação. Já finaliza. Tenta o plant de C4 ali. O Pepe. Acaba não garantindo. A RDG consegue Decente. Mas o Vini treina imediatamente. Sobra Pepe no Clutch 2v1. Sabe da porta dupla. Sabe que tem jogador jogando pela rampa. O Vini vai ter o Zona. Dar o bracinho beitando. E aí peita demais. O Henrique Erro dispara. No segundo finalizado no Clutch 2v1. Pepe põe no bolso. A equipe da Imperial até que chega a tempo. Parece que vamos sair de Tabirrebeixinho. Mas o Pepe aqui. Que isso. Está fazendo um belíssimo trabalho desde ontem. Está sendo muito impactante aí para a equipe da Sharks. Começou a jogar ontem ali pela Sharks. Então a gente viu ele também ali no mapa da Mirage. Fazendo um belíssimo trabalho. Trazendo round de volta para a equipe da Sharks. Dessa vez não foi diferente. Garante esse 2v1. Leva aqui o para cima do VIN não. E do Henrique garante o segundo ponto da Sharks. Deixa a equipe da Imperial de volta. Beijinho. Uma meia compra. Alguns pistoletes. Só o Vini que está ali com a M4 heroica. De fato. Lembrando a vocês que mais tarde. Inclusive teremos bestia contra a Kasi. O jogo que também traremos aqui diretamente na Goles TV 2. Também da S&P Challenge. Irmanda. A Liquid hoje ganhou das tralhes. Viu? Num 2x1. E cara, eu assisti aquela Inferno. Que isso. Foi para matar qualquer um, viu? Eu não acompanhei. Teste para cardíaco. Mas eu fiquei de olho ali. Estamos então na final, né? Isso. Isso mesmo. Untra Eternal Fire. Eternal Fire que deu bastante trabalho. Inclusive no Major. Run away. Trabalha ali pelo Cat. Tem que trazer a valorização. Henrique deixa os seus disparos. Tenta chegar no Way novamente pelo Cat. Avanço do Vini pelo miolo. Lutar o Vini aqui com a M4. Escutou a movimentação casinha. Vini que está ligeiro. Ele que está aguardando, né? Qualquer um que possa chegar ali da casinha. Ou quem sabe até do metal. Tem que rolar essa saída aí, viu? Vini. Deletado por RDN. Sobra o decente Henrique para tentar tirar armamento. O Henrique está bem posicionado. Mas sobra muito para o decente. Aqui a conta. Henrique tenta aparecer. O decente finaliza o primeiro. Henrique pega agora de um outro ângulo. Por aqui, meu amigo. Encaixa para a segunda gafona. Mas dá um mortal triplo para a esquerda. E traz um empate. 3x3 é a ponta da Sharks. Se achou que ia recuperar aquela casinha. Achou errado, viu? O C4 acabou explodindo. Mas vamos lá. Ele só ficou ali pela saída. Tentar punir ali alguns jogadores. Tentar, quem sabe, recuperar armamento da equipe da Imperial. Sem sucesso. O Vini, pela M4 feita no raio de interior. Vai precisar puxar um MP9 nesse próximo. Acabou que essa M4 heroica não se valeu. 3x3. Tudo igual no placar. A equipe da Sharks já chega aí desde o primeiro armado. Muito forte, viu, Viginho? O Tadokz inclusive emplacaram o domínio fora. Por aqui, tem Felps marcando ali a região da Smoke. Passagem ali. Gafolo conseguiu trazer o No Way. Decent vai descendo ali. Produto para pegar a passagem do Secret. Passagem essa que o DRG está interessado a garantir. Contra isso lá pela rampa. Henrique sofre uma Molotov. Se reproduciona. Avança. Cai Felpero na mira do Dock. Corretora completa já para dentro do Bomb Site A. Aqui a Imperial guarda o armamento. E o ponto era a Sharks 4x3. Eles viram no marcador. É, e aqui a guarda armamento mesmo a equipe da Imperial. Vamos lá. A equipe da Sharks conseguiu a entrada aí para este Bomb Site A. Com a queda tanto do No Wayzão quanto do Felps ali pela região fora. Beijinho. Então tem que ter esse cuidado. A equipe da Imperial ontem que tomou acho que um 13x4 para a equipe da Bestia. Acabou que não jogou muito bem dentro dessa Nucky. Precisa do resultado desse pensão anterior para trazer contra a Sharks. Senão a equipe da Sharks vai aproveitar cada vez mais. Querendo ou não, a gente vê a equipe da Sharks nesse TR da Nucky andando muito junta, né? Em blocos ali, fazendo domínio fora. Fazendo investida para um Bomb Site da A. Garantindo esses domínios de espaço. Que a Imperial precisa contestar o melhor isso. Mas sempre ali em conjunto. Deixa ali quem sabe o fora mais fortalecido. Não deixa uma passagem de secret tão tranquila assim. Você consegue tirar menos uma marcação ali no Bomb Site da B. Se você conseguir contestar esse posicionamento do fora. E não deixar a passagem de secret acontecer. Você tem muita informação com isso. Você acaba tirando muito posicionamento do TR. Que força ele muito, muitas vezes aí para a região do Metal, do Miolo. Pela região da Rampa. E aí você consegue, né? Com esses jogadores ali, com os utilitários. Frear um pouco. Esse posicionamento do fora é importantíssimo. Porque com ele você consegue tanto o acesso à terra para o Bomb Site da A. Você consegue o acesso pelo secret em direção ao Bomb Site da B. Você consegue acesso ali também em direção ao catch ou pelo vestiário. Conseguindo dominar a rampa. Ou então conseguindo dominar para o Bomb Site da A. Pegando ali jogadores ou do Bomb Site da B ou do Bomb Site da A desprevenidos. Então é um posicionamento importantíssimo. A equipe da Imperial não pode deixar passar assim tão fácil, viu? Realidade. Agora vem a RG tentando mais uma vez investida para dentro do Bomb Site A. Passa aqui dessa vez pela casinha. Garante o primeiro espaço do jogador. Só que Vino consegue a trade imediata. Tem No Way também marcando lá pela rampa. Henrique no catch. O jogador acaba já sendo expotado. Não tem muito controle ali do que fazer. Pensa trazer o ponte de C4. A Mola Tove é bem aplicada. Mas a C4 de fato vem ao solo. Henrique por pouco não abate. É um 4v2. O Phelps trabalha lá pela região próxima ao TR. Henrique já give a round. O ponto é da Sharks 5x3. Sharks desse lado TR tem pelo menos um 7x5. Olha Henrique. O que? Segue aqui para o Nirgafolo. Será que vai trazer uma perspectiva de ponto para a conta deles? Na realidade não. De contas o Phelps já está lá no TR de fato. Guardar mais uma vez armamento, tá? A equipe da Sharks está conseguindo uma entrada forte para esse Bomb Site A. Você vê que eram três marcadores por ali basicamente. Tinha o Vini acima da casinha. O Henrique estava pelo catch e o Phelps estava pela região no TR. Tanto para ajudar o fora como dar auxílio para esse Bomb Site A. Só que a equipe da Sharks está aqui com bons ex-utilitários. A flashzinha foi punitiva para cima do Vini. Teve Smoke no Terra para tirar o posicionamento do Felpera. E quando o Vini cai de primeira, o Henrique já tira a cara para não ficar sozinho ali pelo catch. A gente tenta valorizar para jogar junto com o Phelps. Só que acaba também não encaixando, né? O Gafolo ali e o Redenis não conseguem boas kills antes mesmo desses jogadores aparecerem. E a equipe da Sharks garante por aqui o quinto ponto. Na volta tem mais um armado da equipe do Imperial. Conseguiram guardar ali dois armamentos nessa sequência. Mas você vê que os utilitários estão bem precários. No alwaysão. Isso garantiu dele. Traz boas acelerações dele pela rampa. Dockzinha treta para cima do Henrique. Vem querendo garantir o espaço maior. Mas a vantagem numérica já cai para a equipe da Imperial. Tem a abertura dada pelo DRG. Vem chegando inclusive garantindo o espaço já ali em direção ao vestiário. Já sendo marcado pelo próprio Phelps. Que pega o melhor posicionamento em direção ao catch. O DRG está afim de espaço por aqui. Olha o Phelps. Está bem posicionado. O Phelps na maldade. Já visto o primeiro. Sabe do segundo. Elimina. Mas o DRG treida. É um 3v2. O Vini sofre a molotov dentro do bumbum. Mas se mantém. Ele agora sendo sanduichado. No contato ele pune o DRG. Que não. Olhou para baixo. Sobra capão. O Niflut. Tenta a trade. Vini segura. 5x4. Quarto ponto para a Imperial. Cara. O Lauei conseguiu segurar muito. Essa rampa. Foram duas eliminações. Já valoriza. Na volta. Tem a informação. Depois da baixa do Henrique. O Phelps. Ele se reposiciona muito bem. Você vê que ele vai ali por cima do catch. Mas ele fica tanto preocupado com a passagem pelo vestiário. Quanto pelo catch mesmo. E ele vê o primeiro jogador com a C4. Espera o segundo aparecer. Nt demais. Mas era ali para o Phelpera ter saído com esses dois a base inclusive. Ali o DRG virou a mira muito rápido. Mas mesmo assim ele ficou com pouco HP. Foi o suficiente ali para o Vini conseguir um aqui o Benfree na sequência. Dali Vini. Consegue a segurança no primeiro. Mas já é treinado. Cai ponto. Agora para a equipe da Sharks. 6x4. Meus amigos. A Sharks aqui tomando controle do que querem. Apenas no último round ali. Que as coisas não foram muito bem aplicadas. Mas a Sharks até o momento. Tudo que se propôs a fazer. Vem garantindo com muita maestria. Deixa a Imperial até um pouco assustada. A Imperial que inclusive anteriormente pediu até pause tático. Se não me engano. E já vamos aqui para o penúltimo round da primeira metade. E dava até para puxar mais um. Dava para puxar mais um pausezinho. Equipe da Imperial. Você vê que a equipe da Sharks tá conseguindo fazer essa diferença. Entre jogos mais rápidos. Rounds mais rápidos. Rounds mais lentos. Esse round aqui foi mais rápido para o Bombset estar. No Minion ali. No momento que teve a trocação para o Bombset estar. Que puxou a mira do jogador do default. Já tinha jogado a terra fazendo a abertura. Para punir ali o ovinão. Henrique por aqui buscou essa primeira eliminação. Tem a vantagem aqui para o Imperial. E sim André. Ele tem demais aquela para o Felps viu. Inclusive muito obrigado aí pela presença. De vocês nos acompanhando. Tamo junto. E o André. E o Sabre louco colando com a gente. Pedro PPA. Slight Killer. Ubra aí também colando. Tamo junto. Rapaziada aqui diretamente das cadeiras vermelhas. De olho em vocês aqui. Inclusive a galera das vermelhas. Antes de eu mandar o salve. Eu só vou mandar salve para quem deu like. Se inscreveu. E ativou o sino de notificações. E é beijinho. É. Senão não está liberado salve. Para eu levar salve eu tenho que curtir a live. Dar o joinha. Exato. Ativar o sininho de notificação. Exato. E me inscrever no canal do Gal Gal. Exatamente. Mas é isso. Eu já fiz tudo isso. Aí você ganha salve. Legal. Legal. Exatamente. A Xerx guardou num 5V. Tá. Tá. É isso aí. É isso aí. Agora. Como é. Como é que você vai. Comentar esse round. Aí é com você. Aí é com você. Toma aí essa guardada no 5V4. Comenta aí. Vai. O Henrique ele pegou a kill ali do. Do Doczinho ali pelo fora. Beijinho. A equipe da Xerx acabou que brincou muito com o tempo. Não garantiu espaço pelo fora. Ficou com medo. Acho que sim. Do Jacaré dar aquela mordida para cima deles. E que faram um round. Foi exatamente isso. Mas também tem um fator econômico. Se eles perdem aquele round. Sem plant de C4 também. Mas ele vinha totalmente quebrado aí para esse próximo. Por conta das trocas rounds que tiveram anteriormente. Então. O loss bonus ali para eles. Não compensava tentar o round até o final. Então por isso guardaram aí esses armamentos. Para vir para um próximo full armado. Game time. O Decente que marca ali dentro do Bombsite A. Agora dando qualquer abertura. Vini mantém ele na defesa do terra. Henrique consegue o primeiro contato dele na W. O Doczinho se mantém agora pelo vermelho. Sendo marcado inclusive pelo Phelps. Enquanto os jogadores interessados a fazer a entrada através da casinha. O Decente é quem marca ali de trás do Bombsite. Já foi exportado o jogador. Tenta crescimento. Agora o Gafolo deixa cair. Trabalha na Molotov. Na abertura a Redene consegue trazer o Decente. Gafolo vem ganhando aquele espaço. Eliminado. Caem todos por aqui. 6x6. Acaba a primeira metade. Marcação dupla ali pelo terra. O Vinão junto com o Phelps mudaram um pouquinho aí. O setup de marcação. Estava sempre um terra e outro pelo default. Surpreendeu. Porque o jogador que sai pela casinha. Sai ali cravado. Na tentativa de punir esse player do terra. Mas encontra os dois ali pela... Aliás. Abre cravado no default. Encontra esses dois jogadores pelo terra. Pra fazer uma boa punição. A equipe da Imperial consegue se recuperar nessa finalização de primeira metade. Deixa um 6x6. Tudo igual no marcador. Vamos ver quem é que vai levar esse pistol. Pra desenfatar esse rolê. Viu? Beijinho. Round pistol na tela pra vocês. Dual Beretas nas mãos dele. Gafolo marcando pela casinha. Quebra ali inclusive a região do Metal. Quebra Imperial em busca da entrada. Gafolo vai se montando na defesa. Vem o contato dos jogadores. Ele tá aguardando. No way já garante o dele. Vai sobrando agora apenas Henrique e Vini. O Henrique se mantém ali inclusive pelo Metal. Consegue trazer o DRG. É treinado. Acaba o round 7x6. É ponto da Sharks. Speed run de round pistol por aqui. Nossa. Todos os rounds assim estão sendo bem speed run, tá? Que que é isso? A equipe da Sharks aqui. Bomb site da A. Fechado pra reforma. RDNzão e Doc Zin. Só bala na cara. Tentaram ali. Tem uma passagem vinda pelo DUTO pra surpreender. A equipe da Sharks tava esperando. Essa entrada pro bomb site da A. Garante o pistol por aqui. Na volta imperial. Sem plant de C4. Vai trazer round de econômico. Já fiz Molotov ali pra impedir a passagem dos jogadores pelo fora. O Henrique vem garantindo espaço. Deixa a H.S. no Doc Zin. Mas é treinado na volta. Inclusive na abertura o Doc Zin valoriza pra dentro do Bomb A. Jogadores tanto cresceram aqui pelo fora ainda. Ele que marca. Consegue dois jogadores. É treinado na volta. Vai cair no DRG. Mais um round. É da Sharks. Oito a seis. Tá legal pra Sharks, hein? Tá legal. Um dominando aí. Dominaram de certa forma bem até o lado TR. Vim agora do lado CT já garantindo o famoso pacote pistol. E é assim, se manter, né, beijinho? Se você viu que o round não vai dar certo, dá uma desapegada também. Faz o que eles fizeram ali no TR. Né? Guarda-mame. Tenta manter essa economia. Porque a equipe da Sharks com seis pontos no TR. Garante o pistol. Tá bem encaminhado assim, viu? Pra finalização aí dessa... Não, é só Nuki. O Phelps aqui garotinha na entrada dentro da arca. Acaba ficando cego. No Way. Dá um belíssimo cover eliminando o RDN. Phelps já cai na menina do DRG, que elimina dois jogadores. O terceiro agora Vini. É quem abate, mas aparece Gafolo pra surpresa. Traz o No Way. Traz o Vini. Sobra Henrique. 3 V1. Entrada mal aplicada aqui, inclusive, pela equipe da Imperial. Henrique já traz o primeiro. Clutch 2 V1. Concede isolado o primeiro confronto. Que não tem a C4. O round fica, né? O dobro mais difícil. E aí o ponto é da Sharks 9 a 6? Ou o Henrique vai dar a volta lá? Ele vai. Vai dar a volta pelo Cat, Henrique. Você é quente. Mas ali o posicionamento do... 9 a 6. Do Dockzinho pra o Henrique poder ver. Precisava, né? Saber cair e fazer barulho. Mas olha só. Ali tá pelo duto. Vai chegar, mas já sendo marcado ali, inclusive, pelo Pepe. Pepe que já tá ligeiro ali. Inclusive, acho que qualquer espirro do Pepe elimina... Opa! Que é 1 V1! Eliminado por o Dockzinho. 9 a 6. Nt, Henrique. Teve a maldade ainda. O Dock, ele adiantou ali o posicionamento. Foi... Mudou nada. E aproveitou ali a brecha, tá? O Henrique foi deixar a flashzinha. Foi punido na sequência. E a equipe da Imperial, a flash acabou estourando depois que o Phelps já tava dentro do bombe. O Phelps ficou completamente cego. Mas o Naoizão consegue dar um cover ali pro seu companheiro, consegue uma primeira eliminação. Só que o DRG aparece ali pela região do Metal. Beijinho. Pune o Phelps. Pune o Naoizão também. Né? Quando o Vini se preocupa com esse jogador que vira a mira pra cima dele, aparece mais um do catch pra surpreender o Vini. Né? Então, assim, acabou que caiu um de cada vez. Foi reposicionando a mira e a equipe da Sharks conseguiu brincar muito bem com isso. Né? Conseguiu fazer muito boas... Boas aí punições dentro desse bombsite A. Vamos lá. 9x6 no marcador. Round de pistolas aí. Uma meia compra por parte da equipe da Imperial. Teve passagem já do Phelps lá pro Secret. Ele que vai sendo o pilar, né, de start pros jogadores lá pela rampa. Apenas aguardando pra ele poder ser um doixar. Olha Henrique, vem garantindo agora a primeira abertura. Já eliminado pelo Pepe. Tenta a trocação agora no E. Acaba sendo finalizado. Decente, garante um bom espaço. Tenta o abate. Ele pinou. E nada garantiu. Só tem Vini. Único jogador. V5. Ponto da Sharks. 10x6. Chega aos dois dígitos os tubarões, hein? É, chega no décimo ponto. E assim, o próximo armado aqui é a armada do jogo pra equipe da Imperial, tá? Se não trouxer o 11, né, a equipe da Imperial aí vai... Só acho que o Henrique vai ficar com um pouquinho mais de grana, né? O Decente vai comprar. Então, pra trazer ali uma volta que pode precisar de galios, tá? Devido ali ao uso desses, né, aos utilitários. Então, quem sabe aí um 11... Não diria pelo 12, mas facilita a vida do 12 pra equipe da Sharks. RDN ali que deixa já os seus disparos pelo fora. Ele trabalha, inclusive, numa flashbang. Deixa ali o RDN um pouco cego, mas passagem vem sendo aplicada. O paquizinho consegue felpira. O Noé aguardando, tenta o contato. O jogador consegue trazer o dock, mas é treinado na volta. Decente é quem vem tentando a abertura aqui diretamente pelo troféu. Já sendo marcado pelo Pepe. Tenta o contato, eliminado. Decente leva a melhor. Vem pra trilha de RDN. Sofre a Molotov, mas treina e sai vivo com 24 de HP. Henrique tá marcando o avanço. Olha o timing por aqui, Henrique. Finaliza. Sobra apenas a RDN 2x1. Chega lá pelo Cat. A C4 já vem se posicionando dele pela casinha. Sofre Molotov no Cat. O RDN não consegue se repolicionar. C4 ao solo. Possivelmente o sétimo ponto aqui da Imperial. Porque o RDN já guardou. Tendo 24 de HP, não tem mais muito o que fazer. 10x7. Ponto da Imp. E olha, a equipe da Imperial ali acabou tendo algumas baixas, né? Ali pela região do Secret, né? Pelo vermelho. Só que conseguiu devolver com o Vinão. Trouxe boas trades. Mas essa aqui, no 3v3 do decente, foi primordial. Né? Porque ele não só traz a baixa do jogador dessa região da rampa. Como ele força o jogador ali da rotação a vir, ajudar a vir fazer essa trade importantíssima. Pra não liberar ali o espaço do bombe sétimo da B. Porque, né? O RDN jogou demais. Ele adiantou a Molotov. Conseguiu punir o decente. Se reposicionou. Mas isso era o quê? Menos um jogador que o decente tinha eliminado. Menos um pra rotação que ele tinha puxado. E aí a equipe da Chax, né? Se viu o meio solo ali. O jogador da... Né? Precisou ali buscar uma informação. Acabou tomando um timezinho do Henrique. Tava esperando essa rotação ainda. Conseguiu fazer essa punição. E garantir o ponto aqui pra equipe da Imperial. 10x7 no marcador. Tem recompra, sim. Por parte da equipe da Chax. Pera, perguntaram até um negócio legal ali, ó. Por que será que o Beijinho... Não consegue jogar CS igual o Eikindar. Com a cara colada na tela. Por que, Beijinho? O nariz empurra o monitor. Vem da Fula aqui trabalhando com a da Fula. Legal. Nossa, não tinha notado isso. Não tinha nem pensado nisso, cara. Essa aí. Foi quem que mandou que eu nem vi, hein? Quem mandou essa aí? Tá banido. Foi o Aleseve. O Aleseve, tá ban... Aqui eu tenho o poder do banho, hein? Tá ban... Não, brincadeira. Vou passar esse pano pra você, Aleseve. Tamo junto, Aleseve. Obrigado, né? Agora faz sentido. Eu tava me perguntando, como assim, cara? Como é que você tá, Aleseve? Tudo certo? Rapaz, obrigado aí pela presença. Michel Zeras também. J.G. Luan. Vantagem numérica aplicada inicialmente pra equipe da Imperial. Em abertura desse, a gente consegue gafolo lá pela região da rampa. A abertura agora de favorecimento pra eles. Aqui o ponto alto de dica vem chegando pra ímpar. Opa, aqui o Noe vem pro ar. Onde ainda pode ter uma marcação do Doczinho lá pelo Cat. Noe vai limpando o pixel. Viu que na casinha não tem nada. Traz o plant. O Doczinho não toma iniciativa. E o ponto já cai de fato pra Imperial. A Sharks nem se movimenta pra retake. 10 a 8 estão chegando. A equipe da Sharks aqui mantém o armamento, guardar essas armas, valorizar e economia pros próximos rounds. A gente tava até comentando isso ali na primeira metade, né? Essa equipe da Sharks conseguisse manter o CT, guardar armamento, valorizar a economia. Tem um bom caminho sim, né? Pra finalizar o mapa por aqui. 10 a 8 no marcador. A equipe da Imperial conseguiu essas kills iniciais ali logo pelo... Acho que se não me engano foi pelo fora. É... O Nawayzão e o Decente. Kills importantes ali. Tanto... Ué. Eita, C4, RDNzão. Não vai guardar nada, não. F. Guardou absolutamente nada, viu? Aí... Complica um pouquinho, tá? Vai ter que puxar ali MP9. Vai ter que ajustar um pouquinho o posicionamento pra fazer funcionar esse MP9 ali e o DRG, viu? Na volta tem M4 ali nas mãos o Gafolo, Doczinho e Pepe, mas as utilitárias estão bem baixas aqui por parte da equipe da... da Sharks. Beleza. Beleza, Liza. Beleza. Beleza. Tamo junto. Tamo junto, é. É uma maravilha, viu? É uma maravilha. Ai, que legal. É uma maravilha. A Gata e Arara. Beleza. Olha o Kizim. Na defesa aqui, eliminado. Vai sendo o Felpero nas mãos do Gafolo. A abertura sendo agora em direção à rampa. Tá na conta do Pepe. Ele que já valoriza o posicionamento. Cai em direção ao vamos lá de DB. João Verdez vem garantindo apenas o domínio e a região da rampa. Tem Gafolo que marca ele pelo vestiário, mas se monta em tranquilo. Cai agora em direção à B. Na defesa tem Pepe junto com o DRG. A abertura aqui é a de ser de simultânea, hein? A de ser simultânea. Decente consegue o Pepe. Cai aqui do DRG na mira do decente. Ah, Imperial voltou, viu? Ah, eles voltaram para o jogo. Sofre o Molotov do Akzin. Queima já o RDN. Tem essa informação aqui para o da Impa. A RDN já retorna ali para o outro posicionamento. mas aqui a gente já sabe que é um posicionamento de marcação de saída justamente para punir economicamente a Imperial. 10x9 estão no jogo, hein? E olha, beijinho. Aqui, acho que a equipe da Imperial com com a descida rápida ali do Pepe ele já chamou um companheiro inclusive para o Bombe Sesta B já que a rampa estava completamente ali dominada dava para fazer essa passagem pelo vestiário só que fizeram a entrada para o Bombe Sesta B e de fato a entrada ela foi muito bem sincronizada ali pela rampa tanto pela direita quanto pela esquerda o decente e a mira absurda a equipe da da Charts estava até com o Pepe e o DRG meio que cruzando ali a mira só que o decente ele abre o pixel mínimo ele consegue isolar primeiro o Pepe que estava ali mais a longa distância dentro do Bombe e depois ele já faz a abertura cravado no DRG como se esperasse o posicionamento desse jogador a equipe da Imperial tinha a noção que pelo posicionamento ali pelo recuo do Pepe poderia ter mais um jogador desse Bombe de fato era o que aconteceu a equipe da Imperial você sai bem o tapoulo por aqui segue ali inclusive traz a fialpeira na way trade para segurar o dock mesmo que não é smoke encaixa o HS ele é um jogador e ele é um avanço que o DRG vem garantindo lá pela rampa está sendo absolutamente marcado pelo decente ah o decente aqui vai ter que dar conta de 3 já bate no primeiro segundo 3 da DRG sai com uma K é um 3x3 tendo a KM4 nas mãos da Shark só que Imperial opta por não ter nenhuma abertura ainda para nenhum bombe é oh ai manda me daram uma pergunta ali na Galete TV 2 boa tarde pessoal FNX saiu da Imperial aí eu fui ler o Nick e aí eu quebrei ah nossa agora tudo faz sentido viu eu não tinha olhado o Nick vejinho fez o ZK tá 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 na news viu tá na news esse aí tá atualizado mas aí eu vi que era o mais atrasado nossa meus amigos eliminado tenta 3 DRDN dentro do bomba e elimina agora não é o jogador cai dentro do bomba o site tem tempo para trabalhar olha o perigo que vai passando aqui a equipe da Imperial traz o ponte não é DRG consegue trazer logo na volta tenta 3 o ponto é da Shark 11 a 9 encaixa o round de pistoletes por aqui vejinho DRG junto com a DN que isso as pistolas aqui cantaram né o RDN ele consegue essa eliminação do acho que foi do Vinicius mesmo não esperava esse segundo jogador né o Noe ele consegue ali a kill na hora de descer toma a vida ali caindo pro pro default e assim plant de C4 foi efetuada meio que deu a possibilidade para a equipe da Shark isolar esses confrontos porque C4 estava plantada sendo plantada fechada o jogador estava dando cover estava lá no terra então assim nem o jogador que estava dando cover tinha como ajudar o jogador da C4 nem o que estava plantando a C4 tinha como ajudar sua companheira tipo assim vou fazer um fake click aqui para jogadores se espontarem e abrir a mira junto com o meu companheiro não isso não foi possível e aqui a leitura da Shark foi boa o jogador que vinha pela casinha auxiliou o que vinha do metal justamente para confrontar esse player que estava dando um entre aspas cover da C4 porque a C4 não estava para ele e depois é que foi feita a punição no exame que estava plantando então a equipe da Shark não foi nada afobada escolheu isolar o confronto certo aqui nessas eliminações e agora vem uma abertura de 4x3 da qual Gafolo traz a igualdade eliminando o Vini isso decente consegue surpreender eliminando inclusive o primeiro jogador sobrando apenas Gafolo já sabe que a C4 está por ali no vermelho mas o No Way finaliza 11x10 cheiro de OT concordo é verdade 11x10 no marcador a equipe da Imperial consegue tirar todos os armamentos da Shark vai ter mais um reset de Lost Bonds então a equipe da Shark possivelmente a região ainda consegue não mas acredito que meia compra aqui meia compra por parte da equipe da Shark então possivelmente 11x11 nesse placar pra você ver um round que ficou bem no detalhe porque o Gafolo ali tinha essa noção ele conseguiu isolar esses confrontos só que na bala mesmo ali contra o Naoi o Naoi acabou não encaixando mas você vê que a equipe da Imperial mesmo ali nas vantagens vai dando umas brechas ali de confrontos isolados pra equipe da Shark que vem aproveitando viu então tem que ter muito cuidado aí nessas marcações Doczinho ali já tem contato com jogadores que trabalham pelo fora DRG consegue primeiro Vini já treta se mantém ali o RDN consegue inclusive o M4 deixa no 4x3 tem o Noei muito bem posicionado pelo Galpão acredito que os jogadores não vão esperar o posicionamento dele Henrique consegue Pepe Gafolo treta já o Henrique vem Noei conseguindo garantir logo na volta tem aqui a defesa Doczinho mas no contato Noei leva melhor só tem Gafolo na W eliminado 11x11 tudo igual nossa assim por mais que a equipe da Shark tenha depois as trocações iniciais com a RDN os pães do jogador tenha mantido a vantagem numérica a equipe da Imperial basicamente cruzou a mira e parou os jogadores que estavam tentando chegar da Shark pra ajudar seus companheiros que conseguiram recuperar ali armamento tava sem colete e também acabaram sendo punidos o Henrique marcando com a W Noei ali com essa AK também ligeiro com essa região da garagem 11x11 empate na tela pros senhores ver quem que puxa aí esse esse map point nossa o Pepe ali já sai com 11 de HP apenas tenta valorizar essa nota da B deixa a Molotov Vini na verdade toda a equipe da Imperial que domina já a região da rampa o Decente ele acabou caindo do seu posicionamento tenta pegar agora de um outro ângulo se mantém beleza fixou na abertura lá pelas costas do Cafolo conseguiu trazer o Felpera olha o ganho de espaço por aqui o Decente consegue trazer inclusive Pepe tenta a marcação do O aqui lá pelo Cat a abertura sendo executada no Wii consegue Cafolo por aqui o Henrique na W no RDN é uma eliminação um no Norte outra no Sul Noroeste é uma beleza esse round o Cameraman fica lelé gás Cameraman inimigo das kills eu demitia ah é verdade esse câmera tá mais perdido que tudo concordo tem que banir esse Cameraman aí ô Cameraman dá uma atenção aí abertura agora diretamente para o bom site da B pega ali o Dó aquele que está marcando ali os jogadores vem a mola toma em cima dele consegue no Wii sobra Henrique no Clutch 2v1 único jogador dá o primeiro clique tenta aqui o Bate se mantém nesse tempo dá mais um fake a segunda tentativa o terceiro vem no ângulo mais fechado C4 agora de fato vem o solo vem a entrada dos jogadores Henrique na W erra o disparo aqui é ponto da Charts 12x11 match point dos tubarões é beijinho por aqui que isso hein por aqui as eliminações muito desincronizadas a gente viu a equipe da Imperial que conseguiu um espaço da rampa muito rápido né com o Peb tento que retornar mas na outra ponto o Gafou avança consegue um abate dispersa um pouco a equipe da Imperial mas nesse 2 2v2 eles até que né setam essa entrada para o Bombe Sway também as Smokes foram bem colocadas só que a Molotov ela foi um pouco mais longa então o Doczinho ele conseguiu adiantar essa Molotov pune um jogador na passagem e ainda brinca ali né o Henrique tentou fazer essa C4 planta C4 na Smoke né só que o Doczinho brincou ele deu a cara viu que o jogador não estava defusando faz a abertura ali depois na sequência pelas portas duplas junto com seu companheiro já que estava bem ralfado para trazer ali para seu companheiro tentar trazer uma trade kill nem foi necessário inclusive né porque o Henrique até tentou mirar no posicionamento que o Doc estava anteriormente mas os dois jogadores já vinham ali por baixo para garantir essa eliminação 12 e 11 por aqui match point da Shaxe equipe do Imperial tem mais uma recompra na volta olha e o Artiz aí pediu o round dele viu GG ou AT verdade galera mandando OT, GG será será que nem overtime bom um fator aqui que pode fazer vocês escolherem overtime é que sou eu e a Rai narrando né geralmente a gente costuma trazer overtime aí pelo menos os 24 rounds exato pelo menos olha a abertura que o Doc vem querendo garantir vem para o avanço está sendo marcado vai tentar o primeiro contato Felpera está ligeiro Felpera já está ligado com isso aqui acaba garantindo o abate no way trade vem no way agora querendo garantir espaço diretamente para esse secret ele quer a C4 lá pelo bom site é o Henrique vai tentando a abertura chega inclusive decente pela região do metal marcados pelo DRG aqui vira no way DRG está aprendendo agora na abertura tenta o primeiro contato o jogador traz uma certa valorização consegue no way é tradeada imediatamente pelo Vini entrada sendo consolidada em direção ao bom site da B decente já faz ali a abertura da porta vem agora na rotação o Pepe oxe esse Pepe está diferente o Vini se mantém inclusive lá pela B RDN consegue Henrique C4 é um solo é um 3v2 o Pepe vem vendo que não tem jogadores direcionados à rampa pede para todos os jogadores chegarem juntos é o decente marcando ele que está no aguardo vai tentar o primeiro contato é o Vini quem traz elimina o primeiro sobra agora apenas RDN Clutch 2v1 tem o abate consegue decente elimina o Vini RDN 13x11 13x11 é vitória da Shark GG por aqui para a equipe da Sharks beijinho o Vini